Já se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso amado Fortaleza. O tricolor de aço enfrenta o Atlético Mineiro dia 24, nesta segunda-feira às 20h, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com quatro desfalques confirmados, o zagueiro Tinga, o volante Caio Alexandre e o atacante Romarinho estão suspensos, enquanto o meio campista Lucas Sacha está em transição. Apesar dos desfalques, o técnico Juan Pablo Voivoda volta a contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto. No entanto, o atleta é dúvida para iniciar o confronto. Cebalos e Abraão são os suplentes. Diante do Atlético Mineiro, a equipe busca manter a boa fase na Série A e manter vivas chances de classificação para pré-libertadores. O time deve estar escalado com Fernando Miguel, Brites, Tite, Abraão ou Benevenuto, Juninho Capixaba, Zé Ellison, Hércules, Ronald, Otero, Pedro Rocha, e por fim Tiago Galhardo. A partida acontecerá na Arena Castelão e conta com mais de 35 mil torcedores confirmados antecipadamente. O Fortaleza visa alcançar a marca de 1 milhão de pagantes na temporada. Você poderá assistir a partida na Premiere Sport TV. Agora Tricolor Leonino conto com seu like no vídeo e também gostaria de saber de você. Qual o seu palpite para esse jogo? Fique ligado que a qualquer momento volto com mais novidades do Fortaleza. Te aguardo no próximo vídeo. Até breve.